Muito bem, 7 horas e 24 minutos, vamos com o meu amigo Evandro Ribeiro e a polícia, meu amigo. Pois é, Jogão. O bicho pegou, a bala comeu, teve gente que foi baleada com uma criança de colo. Essa é a primeira, Jogão. E teve também o namorado que foi defender a namorada de um assalto. Queria levar a moto, né? É a segunda parte, viu, Jogão? Porque a primeira foi uma mulher que foi alvo de disparos dentro de uma residência na garagem e foi levada para o hospital, não resistiu, gente. Com as imagens do Alex William, uma mulher de 20 anos que é a Ana Carolina de Souza foi baleada na garagem da casa dela ontem à noite na rua Nicolina Sarmento de Paula, no Jardim Atenas. Esse bairro, gente, fica ali, tem o cemitério Jardim da Saudade, é aquele bairro em frente. Ana Carolina recebeu dois disparos a queimar roupa, um no pescoço e outro no braço. Ela precisou ser reanimada várias vezes dentro da ambulância, atendida pelos bombeiros e o médico do SAMU. foi levada em estado gravíssimo para o HU, né, inclusive com risco de morte e aconteceu pior. Ela não resistiu aos ferimentos. Sobre a situação, segundo informações, a vítima estava com a filha de dois anos de idade no colo quando o atirador chegou e efetuou os disparos. Ela chegou a cair com a filha no colo. Graças a Deus a menininha não foi atingida, né, mas a mãe foi atingida e lamentavelmente morreu no hospital. Detalhe é o segundo. Segundo a PM, o ex-marido dela, ele está preso já há algum tempo, né, na cadeia aí, mas por enquanto não há nenhuma informação que ele tenha relação com o crime. Isso aí vai ser investigado. Pode ser uma linha para a polícia civil, né, investigar o caso. E essa senhora acabou falecendo no hospital.